Só falta o macedo, estamos à espera deste gajo. Ele não gostou do chicken dinner. Dê-me só um segunho. Que anda de chicken dinner comia agora? O gajo foi fuzilado por mim, além de uma pinta do caralho. E o outro gajo eu ainda achei estranho, porque é que o gajo saiu da pedra e o gajo pensava que aquele tipo de... Olha, eu só sei que cada vez que batermos neste mapa... Como se o gajo tivesse muita hipótese, porque estavam aos do lado das casas e estava a gente de frente para ele, o que é que eu quase ia fazer? Nada. Matar-se, poupar-nos o trabalho. O que é o Mr. Instagram, caralho? Foda-se, etc. Ei, a cunca, essas dez mil e seiscentas mil pessoas a sair deste gajo para o ará... Doce que quem? Um Pazer, o Marco Marcos Alvim! Vou-te mandar também. Eeeeh... Vamos pegar a Instagram... Epa, vão para o caráter. Mas o 10 é... O padre deste ariste é ganhado. É tudo a agredir a gaj agora. Não, está tudo a agredir a ti. Está aqui o comandante. Bate no comandante. Hijack. 11 de Setembro. A lua arrepar. O comandante está aos calços. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Não é politicamente correto para bater nas milhares online. O avião bateu de teto. Minha gaj já despiu-se toda. Este primo conseguiu correr por cima da votação sempre a direita. Foda-se, chefe. Também quero. Não dá. Olha que dá. Eu consegui vir até aqui pelo vejo. Não, mas o mano fez a votação toda. É, peraí. Querem bater nele. Bora todos bater nele. E a camada de preto, mano. Estou a ser assaltado. Estou a ser assaltado. Vem cá, caralho. White power. F*** you. Porquê que está tudo... Jesus Christ. Bora. Porquê que estavas a bater numa dama? Eles vieram defender então. Marca aí. Pecado, meu. A sério. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Não, tu não estás a brincar se foi a tua seleção. Não, a minha seleção vai ser aqui. Ah, diz-a-te. Que longe já. Podes ir ao pecado e começamos a matar a malta, não é? Podes ir ao pecado e começas, começas, coração. Já, não é no Montijo, é em São Francisco. É pá, olha. Dudu, ainda são 3km de distância. Portanto. Estou a primeira que são 3km de distância. Não, por acá são mais. E o Macedo vem atrás de mim. Está alguém a vir para aqui? Para aqui, eu esteja a vir. Eu acho que o pecado está... Então para. Vamos atrás deles, vamos atrás deles. Para o pecado? Não, 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 não. Não, 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 não. A gente estava... Descemos mais rápido. Ah, se é só um, a gente mata o gajo à pancada, caralho. A gente está a pecado ao lado. Dentro do bunker. E ganhou o Truffeld para fazer a primeira morte do jogo. Só mais, só mais, só mais. Já caíram lá mais. Ui. Bora, bora, bora. Já me acertaram um balázio, porque... É o que é que é... Mãe, bora... Vem atrás de mim, vem. Ah, sim, mas isso Elas já me tinham acertado não sei quantos tiros Estás numa armazinha, cara Cabrões do caralho, mano A única que apanha é uma gaçadeira Mas de onde é que estavam a disparar do pecado? Cabrões, mano Mas de onde? Das casas, cabrões Estou mesmo a ver que os dois vêm para aqui, vais ver Claro que vou levar Uma milha de gás, não é, então? Ok, tiver sniper eu tenho scope level 6 Level 6, não sei o que isso é É um scope, pá, a nível de 6 Olha, a minha Winchester Olha a minha Winchester outra vez Mas a minha Winchester já vai com o 6 Vamos ver Vamos ver que é que é 11, não é? Olha-se 6x0x45 balas. Backpack nível 2. Já tenho. Estão a chegar pelo armazém. Não se assustem. Tem armazém aqui vocês? Sim, faltam backpacks e shields. Olha, granadas também dá jeito. Aqui é o capacete level 2, na minha frente. Aqui no chão está ali. OK. Magnifico. Eu vejo um pequeno garoto que não tem ninguém Ele é só um garoto de uma família pobre Spare-lhe a sua vida da misericórdia Espere-lhe! Agora eu tenho uma M16 Isso vai ser bom! É uma caçadeira! Doste a queixar! Estou o que? Levo a 0.45 e não tenho quase balas Sim, não tenho quase balas nenhumas Tenho dois scopes, 1x3 e 1x6 para quem quiser Não Vou dar uma caçadeira! Vou dar uma caçadeira! Vou dar uma caçadeira! Vou dar uma caçadeira! Mais salsa! Vou dar uma caçadeira! Vou usar 0.762 agora Há aqui um colete no chão e pode usar armazéns x2 também Este maf vai ser só snipers! Humm... mais ou menos! Estás com medo, Joaquim? Não! Há bocado com a pala disso foi com medo e a gente se safou! Está sendo todo cagaido! Cagaido? Há um capacete aqui, de nível 2 Há um capacete aqui, de nível 2 Dois capacetes! É que arreneite, caralho! Bala para a minha M16! Bala para a minha M16! Que é uma merda que tem Burst Fire! Mas que safoda! É o que há! Já ganhamos jogos com piores odds! Sim! Há bocado de nenhum armamento de merda ganhámos! Por que tu és buit e ninguém precisa recuperar! É pá! Vai comer! Um grande a caralho meu! Nossa senhora! Não pode ser o teu! Mas eu também não disse que era o meu! Vai manjar! Não falo! Manjare! Manjare el falo! Buit! Matan! Eu acho piada que o Matan tem sempre um modo de Leroy... Vai lá que eu por acaso estou atrás dele! Por acaso! Obrigado por terem dito que basaram! Deixaram o gajo só para trás! Manjare! Eu vou à procura de outra equipa! Vou fazer amigos novos! Manjare! Vou fazer o meu próprio PUBG! Com putas e plantas! Eu tenho que seguir! Eu tenho que seguir este gajo, meu! Este gajo arranca! Parece um maluco! Desculpa! Aí o Bender! É por causa de tu estás de castigo! Tu estás de castigo! Estou de castigo por dizer do que é que estavas a referenciar! Não! Porque ainda não instalaste o PUBG! Está aqui uma Sniper, uma Mini 14 ao pé das bombas! Uuuuh! Não pariu! E gave-se a chete! Quero aí balas para a minha microusi! Bora! Já marquei outro ponto! Pô! O Nyx, mano! Não estás a marcar para onde? Enquanto a área fica pequena! Marquei logo à frente! Marquei logo em frente, mano! Para a gente ir mais para a frente! Porque isto vai começar a puxar mais para a frente! O risco que tu corres de ir para as laterais é sempre fodido, mano! A gente já está a correr risco com um boi da malta nas costas quase de certo! Mas olha lá! Podemos dar um salto em estas casas primeiro! Eu estava a dizer estas mesmo aqui das esquerda! A cena é que jogaste tipo Leeroy, estás a ver! Granada na mão! Ah! Exatamente! E no mínimo ter galinha! Ok! At least I have chicken! O mano é os morteiros! É! A bala para a Winchester está aqui! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Já estou fixe do Winchester! Eu tenho! Já estou fixe do Winchester! Eu tenho! Então pronto! Para a Windows! Estou com o City então! Tudo do Windows! A 7.62 é que era uma Windows! Também já agora! Também queres que eu te limpe um rabo? Não! Não! Mas podia ganhar agora melhor! Muito obrigado! Muito obrigado! Espera! Arranjava logo na morada! Por causa disso? Não! Que quantidade de putin terceira que para aí anda! Puti! Ia com o caralho! Por aqui! Por aqui! O que é que é só... O que é que ela defesa agora? O que é que ela diz? Mas o quê? WTF? Porquê que vocês estão aí? A sério! Cuidado! É um trap! Ah... 0.45! Se tiveres! Eu ponha! Eu ponha mas não... Mas não me percebi! Sorry! Então... se tiveres! Espera... Espera... Estres da puta! Eita50! Estão a regar com gasolina! Não há folha para ti! Hmm... Espere! Se quiseres! Há folha! Também estou a ser mal, traduzi para o Cazinho. Obrigado. Cazinho? Olha, meia-se tempo das casas. É o que matou? Eu não ia dizer nada, esquece. Eu não ia bem dizer nada. Eu ouvi o Cazinho e depois nada. O cérebro bloqueou. Acabou de abandonar porque acho que o gato acha que está na hora de cagar, portanto. Como é que está aí dentro da cama? Não sei, ainda não está à terra da areia, mas acho que para lá caminha. Ah, mas tipo, baixa-te, encosta-te aí aos móveis e pronto. É rezar, é rezar. Não, ainda não foi. Estou a ver, ele já se levantou, portanto. Mas quando acorda, há sempre na hora da cagada. Estás a treinar para ir lá para a areia? Estás a treiná-lo a cagar na areia? Não, não quero é que ele cague e fique lá a merda e depois pesinha aquilo tudo e saia com os pés cheias de merda. É isso que me cague e se ligado e ficava aí. Tipo que é que é que estes foi veneno aqui exigido? Eu nem sei se treinam os gatos a pagar isso ou eles aprendem o que eles podem estarem. Não, eles fazem por ele isto. Este não lhe ensinei-me. E ele acageou com a areia e o gajo sempre foi a mexerar e cagar. Há alguma coisa que incentiva os gatos a irem aí? Sei lá. Ah catnip, catnip. Ah depois logo catnip sim. Bora. Mas isso é mais uma derrota para eles. Ah sim é tipo a canábis dos gatos por acaso. Eu uma vez comprei isso para a Luna. Aliás foi a Sarah que deu a ideia. Luna Luna vem. A gata olhou para aqui e ficou com uma pedrada. Não 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 tipo. Olhou né. Comeu aquela merda. Aquela para eles comerem. Partiste o André. E olha que partiram o André. O João disse. Tem uma pedrada. Pausa na telemóvel. E pronto. É isto. Vem já. Ah. 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 Meu Deus. Balas 762. Está quieto. Filho da puta. Está cheia do Windows 95 aqui. Ah meu. Estes mapas. Estes mapas. Estes mapas. Tem aqui balas. Estes mapas 762. Já pede-me. Estes mapas 762. Olha só para avisar que isto para os snipers está muito bom lá. Só para avisar que isto para os snipers está bom. Ah. Sim. Aí está. Sim, sim, sim. Quem é que está a entrar na minha casa? Sim, 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 sim. Esta é a minha casa. Espera aí. O Daft Punk está jogando na minha casa. Mete. A minha casa. Está aí. Eu posso te mostrar as roupas. Eu posso te mostrar as roupas. Madafucka. Ah. Yeah. Ouve, mas isto para os snipers no meio do nevoeiro. Está bom. Assim é que está bom. Parece que estou a jogar a 4ª minção do Syphon Filter. Oh, caralho. Que aquele gráfico de merda. Put. Que safoda. Quem der ao código de ser como o Syphon Filter. Não sei. Minha diga. Pelo jogo que tinha uma grande pinta. Tears. Já tenho pena de não haver um remake de jeito deste jogo. Não há coisas que mais vale manter enterradas. Sim, também. Às vezes é só a nostalgia que dá. Yeah. Eu curto. Boa é de jogar o jogo ainda hoje no emulador. Digo-te já. Olha o... O Warcraft 3 que fizeram o remaster. Mais vale a darem seus segredos. Isso foi muita merda misturada. É tipo... Vamos fazer um jogo e vamos despedir 800 pessoas. Ok. Está-se bem. Está certo. Yeah. E o jogo? Vai sair daqui a quê? Três meses. Não. Dá tempo. Dá, dá. E quem tem o original associado? O Battle.net fodeu-se também. Porque não conseguiu jogar o original. Greedy as fuck. Activision for the win. Não, não, não. Blizzard, my friend. Não, não, não. Activision. O pessoal que criou a Blizzard. Todo o pessoal. Os CEOs. As sete pessoas que criou o World Warcraft e isso tudo e originou o Battle.net. Basou tudo. Todos os old school guys basaram todos. Até o antigo CEO que era o velho. Quem deu a ideia do World Warcraft buzzou. É tudo Activision. Muito bom. Que é o Double Blizzard foi um dos criadores do Call of Duty. Do Ghost, Black Ops e geralmente qual outro. O Ghost e Black Ops o primeiro não foram os maus Call of Duty's. Foi tudo. Eu não me lembro qual foi o Black Ops. Não sei se foi o 2 ou se foi o 3. Eu sei que ela é criador de 2 a 3. Eu sei que ela é criador de 2 a 3. Eu sei que ele é criador de 2 a 3 podes. Esse foi o Advanced Warfare. O que é que se está a passar ai fora caranho. Não vós um caranho mano. Não vós ficou bem asserrado. E os memes todos que eles originaram. Já estão a ver como é que ele tem. Carro. Estão a ver como é que ele tem. Não, não. Você sabe que é carro ou é avião? Eu acho que é avião. Eu já não sei nada. Você acha que você faz, mas você não. Não, eu claramente já não sei nada mesmo. Não, não. Isto é os memes da... É o Alphab Lizard. É muito giro, não é? Não vejo nada, mano. Não vejo uma pivia, mano. A melhor de tudo foi censurar players por estarem a apoiar a China. Free Hong Kong. Foram os bans que já foram. China ou Spain? É, agora também fiquei com um parede farto. A gente aguenta-se aqui um bocado. Temos de nos aguentar, uma sede de pôr do gato a cagar. Não, já cago tudo. Ah, ok. Então olha lá, um gajo... Num torneio de Dirtstone, disse Free Hong Kong. O gajo foi banido. Tiraram-lhe o dinheiro. Tiraram-lhe o dinheiro. E os gajos... Eles não lhe tiraram o dinheiro. Eles deram-lhe foi uma multa no valor do dinheiro do prémio. Claro. E depois, a melhor toda, os gajos que estavam... Eram os anunciadores daquele evento, não tinham nada a ver com aquilo. Foram-lhe despedidos. Porque se riram. Despedidos e multados. Não, eles até abaixaram a cara. Porque a China é quem lhes enche o cozinho de dinheiro. Mano, mas a China enche o cozinho de dinheiro a toda a gente. Oi? O que é isto? Fio, fio, fio. Mas não é. Mas não é. Teve noção que a China tem andado a comprar dívida dos países todos. Sim, acho que até Portugal comprou um ponto. Um ponto ou zero vírgula, não sei. Qualquer coisa das nossas dívidas. E comprou-te empresas, e comprou-te... A ADP, por exemplo. Tem 51% das ações do Freeport. Eu sei que eles compraram qualquer coisa do... Do Mimoso. Mimoso. Compraram um leite. Eu lembro-me disso. Eles queriam era o leite. Porque o leite deles lá está cheio de químicos. Aquilo é... Aquilo é muito bom. Putz, filho de... Estão cheios de... Merda até ao pescoço. Pera. Vocês já estão aí para onde? Ah, ok. Está aqui marcado. É a minha minha frente. É já aqui. Eu estou aqui. Está astuto eu. Compre um cão. Sim. É lá. Estamos a jogar Silent Hill ou PUBG? Sim. O Pablo tem razão. Começar a ver zombis aí a começar a correr. Muito falso. Tu tens o modo zombi neste jogo. Eu vou lembrar do PT. Até me mete nojo. Ah, o PT também. É pá. Sabes que eu... Eu adoro o genre de terror e essas merdas todas e os jogos. Agora os vou levar no cu. Mas... Não, eu gosto. Boé. Tira o cu. Oi. Oi. Vamos para dentro das casas? Não? Eu acho que isto foi dentro da casa, não? Não. É pá. Faz as minhas costas. Foi meio dos 280 para aí. Puta. Estavas para dentro da casa, não é mano? É do West. Então bora. Mas eu digo... Mas eu digo... Casinho, eu não consegui acabar o demo do PT. Deve ser o Rui a acabar. Depois... É que eu consegui acabar. Depois do puta acabar. Tiveste medo? Ya. É pá. Foi a primeira vez... Oi, está bom. Que não é claustrofólico. Está onde? Está aqui. Está aqui. Não tombou logo. Cuidado. Também não é... Não é muito bonito. Principalmente com o jogo atrofiado com o cérebro. Com os sons. Eles têm audioQ's muito bem feitos. True. Eu até faço a impressão porque... Eu não joguei. Já não dá para sacar. Só se... Tiveram PS4 chipado. Ou o que é aquilo que eles já conseguiram. Não. Houve uma pessoa que conseguiu pôr-me no PC. E foi apanhada. E foi tribunal. O que é aquilo pela... Pela Konami. Acho que foi assim. Vamos para o pé do Talvin. Sim, puta. Eu por acaso não me demonstraria assim. Gostava bem de jogar esse demo. A única coisa que eu vi foi o Peter Pai a jogar. Agora nada à volta. Qualquer um de nós que sacou o demo ainda tem o demo da consola. Não o podem instalar. Sim, sim. Eles cancelaram a cena do download. Porque o jogo foi completamente cancelado. Como é que vocês estão? Espera aí. Depois ainda deu a acertar e... Pumba acabou. That's a big move in a bird culture. Ohhhh... E a pena porque... Aquele jogo... Bastante tem muita potencial. Se aquilo já era o que era. Numa só casa. Ou num corredor. Eu nem queria imaginar no mundo inteiro. O objetivo não era sair da casa. Pelo que eu percebi. Ah não? Não. Não como vi o trailer dele na rua. Pensava que era explorar. Era? Sim, mas no final lá está. O teaserzinho. Mas estive... Então para isso... Está bem. Está certo. Tu ias fazer trabalho de detetive. Porque era o que tu eras. Ao fim e ao cabo. No céu está fora. Pois temos. Porque é que ele era um reboot. Para os tempos. Carai. Eu não tens tempo ainda. Eu até digo aqui. Mas estamos para onde? Eu estou a marcar sítios com casas para a gente estar sempre entre 4 paredes. O que queres fazer na rua, João? Não, queijinho. Eu não gosto. Já fizeste alguma vez? Já. Na rua? Não gastas? Yes. Tomamos lá. Ah... Sentir aquela breza fresca para os colhões. Não há nada. Ao chover. Ia bater aquela água de ilhazinha. Eu não vou dizer onde. E quer que vocês se fodam. Bora. Ninguém te perguntou? Ainda bem. Este filho da puta não tinha morrido. Portanto deve andar aí gente com o gajo. Podem estar a jogar sozinhos. Atenção. Estes gajos podem cair aí do meio do nada e andar aí solo feitos malucos. Eu vou par-me bem. Fuck you. Espera aí que o Matano marcou aqui uma merda. Marquei mas está no... Yep. Podemos layers. Isto deve estar cheio de gajos onde está aí o armazém e o caralhão. Eu acho que tão bueda... Tires é a vitiva das nossas costas, meu. Da zona azul. Olha então, sim senhora. A 110. Cuidado. Estava a subir em direção a nós. O gajo estava a ir em direção ao armazém. Cuidado. O gajo estava a ir em direção ao armazém. Perdi o gajo de vista entretanto. Está aqui, está aqui, está aqui. 95, 105 atrás da árvore. Está a ir para o armazém. Está a ir para o muro do armazém. Cuidado Johnny. Acertei para lá. Está lá dentro do armazém já. Está lá dentro já. Já lhe acertei. Está dentro do armazém. Boa. Ok. Oi, 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 oi. Costas. Estou a ver o gajo. Trás da parede do armazém. Já o vi, já o vi. Granadas para lá. Boa. Bom tiro. Para revive no Johnny. Ok. Morreu logo? É que ele morreu. É assim que o Thalyn lhe cravou o bujardo. O gajo caiu logo. Mais medipex e cenas. Tem cenas. Thalyn, está a bala 7.62 no chão? É a área. Yep, bora. Acho que eu sou mais. Quem é que quer um Scope V6? Eu vou levar na coisa para vos dar. Ok. Putz. Quem é que quer o Scope? Ninguém? Não, não. Não tenho arma para isso. Tem uma caçadeira e uma Windows. Levo na M16. Windows 95. Eu quando disse que estava a ouvir tiros vir de troço da gente. Ainda era aqueles filhas da puta. Ok. Bora lá. Macedo, utiliza first aids e merdas. Já tenho mentira então. O resto da vida agora é o que está a encher. O... Pan killer. Putz, putz, espera aí. Está um gajo a sul. Um gajo a sul. Está um gajo de um carro a sul a vir para cá, já. Não, porque ele está mesmo a pé. Passar um gajo de carro. Para lá. Para cima de vocês, já. Aí a 210. E o carro não sei se não parou naquela casa. Estão dois gajos naquela casa aqui à frente. Ok. Estavam. Um já foi. Um já foi. Mas o gajo vai revivê-lo. Bora. Em cima deles. Carrega-te a chegar. Qual é a casa? Esta é na janela. Ok. Primeiro a andar. Baixo vai. Qual a casa? Já vi. Tombei. Espera aí, espera aí. Eu dou-lhe res. Eu dou-lhe res que eu tenho smoke. Andares não que eu vou-me tombar. Bora, bora, bora. Putz. Esse era um só. Eu tenho só que esse era um. Tomou, tomou, tomou. Vai lá, vai lá, vai lá. Um zero de um só. Mas está pela dois. Tens a smoke. Utiliza a smoke. Utiliza a smoke. Não, vou-me já mandar aqui para dentro da valeta. Putz. Não seres mal, Lucas. Eu acho que o gajo que me fodeu. Estava a ver, mandou-me um tiro de lado esquerdo. Eu vou entrar para dentro da casa. Vou usar pain killers. Já cá estou. Estes cabrões não tinham dez coisas. Estas coisas, pô. Eu tenho que se mover. Eu tenho que se flash. Eu tenho que flash. Eu tenho que flash. Deixa flashar. Para dentro daquele cenário. Ok. Nada aqui. Nada deste lado também. Espera aí. Acaba lá de ver. Essa merda deve ser. E não está. Está. Está livre. É uma equipa. Contra nós. Será? Não sei. Pode não ser. Podemos sempre aguentar aqui dentro de casa. Podemos sempre aguentar aqui dentro de casa. Tentei não fazer barulho. Já. Podes aguentar mesmo. Qualquer coisa isto deve terminar aqui. Portanto. Atenção. Nunca. Não fiquem todos juntos na mesma divisão. Porque se os gajos fazem chover uma granada. Estamos fodidos. Pablo. Dá só um gating. Dois gajos. Virem a 210. Vês daí? Eu estou a ver. Eles podem mandar granadas para aí. Portanto. Está atrás da arma. 235. São quantos? Só vi um. O Talinho disse que eram dois. Já está a lugar. Já a West. Vejo. Já a matou. Cuidado. 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 Fica aí. Olha. Está uma tanta coisa. Alguém que venha aqui. Para o pé da porta. O gato tem um bujar da deadshot slaipa. Não te metes. 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 Tens de jogar com o... Estão aqui. Baza. 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 Estou a usar heal para aí. Baza. Vou te flashar. Cuidado. Não é de lado para fora. Vamos lá. Os gatos estão a chegar já. E aí estão. Bom. Já foi. Morreu logo. Era a companhia do outro. Reload. Ah não. Estou. Estou pronto. Se o gajo... Ainda temos tempo. Temos tempo. Temos tempo. Temos tempo. Se o gajo... Se o gajo... Se o gajo... Cravar uma granada... Se o gajo... Cravar uma granada... Fujam para as divisas laterais. Ok? Onde é que está o gajo? Vocês viram? Eu vou pelo costume do teatro... Para ver se deu a volta aos gajos. Um tomou. Um tomou. Aqui estava meio diferente. Passa. Passa. Ok. Costas. Já. Já ouvi. Está onde? Caralho. Já me fodeu. Eu onde? Johnny cai. Cai do teatro. Vai lá. Estou a dar a heal. 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 Então vai. Entra. Entra. É rápido. Estou a ver o gajo. Ah. What the fuck man. Como é que o gajo estava? Como é que o gajo estava? Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Só falta matar o gajo. Só se o cabrão está a mamar tipo... Está na zona. O gajo está a vir. Está a vir a cena. Número. Ok. Já estou a vê-lo. Não vi. Já ouvi. Está atrás deste muro onde eu estou. Está aqui. Está aqui atrás de mim. Aqui à minha frente. Está aqui flashado. Está à minha frente. Vão para lá. Vão para lá. Vão para lá. Flashou o gajo. Não estou o pablo. Caralho. Falta um um. Falta um um. Jogo acabado. Falta 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 um. Falta um. Falta um caralho. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá para ti. Estarás no muro, estarás no muro. Ganhámos. Boa, boa, boa. Boa Thalien, caralho. Foda-se. Thalien a salvar-nos outra vez. Gato, tu não és nenhum papagaio. Vai-te decidir. Eu mando as flashs, eu mando as granadas para esquecer-me de trocar para a arma. Estou aí a correr para cima do bacano com a granada na mão. Muito bom, muito bom, muito bom.